Bom dia, Leste, Nordeste e Minas, sobe o som! Tchau, silêncio, vai com Deus, volta só amanhã, porque a partir de agora, tá no balanço geral pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, aí sim, hein, ó! A partir de agora, Jequitinho e Amucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada, tem sim, tem entretenimento, claro, na pegada do BG, com a assinatura da Pioneira TV Leste, eu e você são parte desse time Aço, da informação continência, esse é o time da Pioneira TV Leste, sucesso aqui no Leste e no Nordeste, né? Isso é muito bom! Vem, vem, vem! Põe no balanço geral, não me abandone, vem comigo! Quarta-feira, 16 de novembro de 2022, passa rápido, né, Lamont? Daqui a pouco já é Natal, você vai ver! É! O BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Mituruna, programado era mostrar a região do bairro Santa Rita. É, o Valver chega de manhã e treina isso desde oito horas da manhã, ó, hoje nós vamos colocar a imagem do Santa Rita, apresentador, aí o apresentador lê sobre Santa Rita, quantos habitantes tem, tem cemitério também nesse bairro, mas tem aeroporto também, é, tenho amigos lá, né, pra falar com o meu diretor mora lá, Alô, meu diretor! Jairão, eu te amo, Jairão! Aí, tudo combinado, o que que acontece? Não, com o Valver, coloca a imagem! Tem que combinar lá em cima, lá em Mituruna, sopra aí, Valver! Tá mostrando o Santa Rita, agora não! Agora tá mostrando, é, nuvens espaças! Olha lá, Lamonia! Sopra lá, Lamonia, pra sair! Deixa aí, Jairão, deixa aí, Jairão, sopra, sopra! Ei, menino, combinado era mostrar o bairro Santa Rita, você do Santa Rita, que me desculpe, foi a nuvem que entrou na frente da câmera, bem na hora, tá entrando todo dia! Essa nuvem é colocada por quem, Jairão, né, a concorrência sobrando nesse negócio lá, não, toda hora que eu vou mostrar a imagem, a nuvem passa lá, não, não faz comigo, não! Já era, não vai mostrar mesmo, não, não, ó, ó, e hoje ela não saiu, não, ó, ah, tá bom, mas temos imagens da câmera instalada aqui no prédio da TV Leste, é, ué, Tem nuvem também nela? Aí também, aí, aí fica difícil pra mim, né? Eu queria mostrar a rodovia! Aí, o destaque pra região do Vila Bretas, obrigado, Vila Bretas, obrigado, Santa Rita, obrigado, Valadares, obrigado, Leste e Nordeste, por essa gigante audiência que me alegra muito! 28 graus de temperatura, baixou um pouquinho, né? Ontem choveu lá onde você tava, onde, Lamonia? Rapaz, ontem eu vi a chuva, eu tava acordado, chuva eu, tá, menino? Nosso Deus, umidade relativa do ar entre 83% e 95%, eu não tô nem aí, eu continuo tomando água, é, ué, a garganta do apresentador precisa de água! Nesta edição você vai ver, vem comigo aqui, ó, no Nordeste Mineiro, é encontrada a idosa que estava desaparecida na zona rural de Itaobim, Em Ipatinga, Polícia Militar apreende suspeito de roubo em lanchonete no bairro Cidade Nobre Em Goiães, Polícia Militar apreende arma de fogo e droga com mulher É, ela tava dentro do ônibus, aí fica difícil E as notícias não param por aí! Tem esporte no BG, tá chegando a Copa do Mundo! Cruzeiro Atlético América, os times de Minas, ninguém tá movimentando nada Só contratando ela, Monê Cruzeiro, contratou o Rafael Bilu, né? Contratou já? Não! Tá negociando indo com ele! E quem que vem assumir o Galo, hein, Jarão? Você já tem notícia aí? Diz que o Corinthians tá querendo o Voivoda também? Hã? Quem que o Galo vai contratar pra ser treinador, hein? País, você tem ideia? Já fechou? O Galo tá querendo o treinador do Cruzeiro? Ah, o Lisca! Ih, eu vou cortar isso aqui, senão os atleticanos ficam com a abc, viu, País? É! Tem entretenimento no BG? Tem sua participação no WhatsApp 991 11 14 43? Manda sua mensagem pra gente aqui! Obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste no Facebook! E a você que nos segue no Instagram, arroba TV Leste OF! Tem o meu pessoal também na Nicomets Feliz, arroba Nicomets Feliz! Segue no da TV Leste que eu já tô feliz! É, mas o meu também é bom, né? É! Vem que tem informação no ar, não me abandona! Ó, o balaio tá cheio, dá uma olhada aqui!